Mínima de 23 graus e máxima de 37 são as temperaturas para esta terça-feira. Gente, no início da manhã, céu com muitas nuvens, né? E teve em alguns lugares, em algumas áreas aqui de Três Lagoas, chuva rápida, isolada. Vamos lá pra fora pra saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui na cidade, aqui no centro, nos bairros de Três Lagoas. Olha essas imagens, meus amigos, feitos pelo nosso repórter cinematográfico Barra, nosso cinegrafista aqui das 11h até o meio de 45h, Ricardo Vinícius. Olha aí quem está acompanhando pela nossa live ou até mesmo pelo portal RCN67. Pode ver que de manhã o sol estava, não estava nem escondido, não. Ele estava aberto aqui pra Três Lagoas, mas tínhamos muitas nuvens aqui no céu da nossa cidade. Ventinho, aquele ventinho que de vez em quando aparece aqui, né? Porque a gente sabe que Três Lagoas é uma cidade quente, mas hoje, então, estava na temperatura agradável de manhã, muitas nuvens, sol também e o ventinho. E, gente, agora à tarde ainda tem previsão de pancada de chuvas em áreas isoladas, viu? 37 graus já é uma temperatura quente e quando chove, então, vem aquele mormaço e aí que piora tudo mesmo de tanto calor. Mas, olha, vamos conferir as previsões para amanhã, quarta-feira, e vocês vão ver que não muda muito não, viu? As temperaturas não dá aquela mudada extrema, né? Tem previsão de chuva em algumas áreas também. E as temperaturas em média de 36, 37 graus. Vamos aqui, então, olha só, Três Lagoas, mínima de 24 e máxima de 36. Brasilândia, tudo igual, mínima de 24 e máxima de 36 também. E Água Clara, mínima de 23 graus e máxima de 36. Em Aparecida do Taboado, mínima de 24 e máxima de 37. Olha, Aparecida do Taboado igualzinho hoje aqui em Três Lagoas, né? Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 36. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Israel Espíndola é com você!